Um morador de rua acusado de... Esse também é morador de rua, esse que matou? Acusado de matar dois colegas, dois amigos. Na paulada, na purretada. Ele foi a julgamento ontem, aqui no Fórum... Hoje? Hoje? É o julgamento hoje pela manhã. Aqui no Fórum de Joinville. O crime teria acontecido no setembro do ano passado. Vamos ver a matéria. Ali. O júri começou às 9 horas da manhã no Fórum de Joinville. O réu foi o primeiro a ser ouvido pelo juiz. Cássio Nardes Faustino é acusado de ter cometido um duplo homicídio em setembro do ano passado. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, ele teria assassinado dois andarilhos a pauladas. Durante o interrogatório, no tribunal do júri, ele confessou o crime e disse que agiu em legítima defesa. Cássio tinha vindo do interior do estado de São Paulo e estava em Joinville há cerca de um dia. Ao chegar na cidade, não encontrou o local para ficar. Foi aí que decidiu, então, vir até um posto de combustíveis que fica aqui às margens da BR-101. E foi justamente próximo a esse local onde tudo aconteceu. Quando ele chegou aqui, conheceu dois homens. Começaram a beber e foi então que começou uma discussão. Uma pessoa que estaria aqui no pasto do posto até tentou apaziguar, acalmar os ânimos. Foi depois que tudo isso aconteceu, os dois homens vieram aqui para o sentido da rodovia e estariam dormindo depois de ingerirem muita bebida alcoólica, como consta no relatório do Ministério Público. Cássio, então, com um pedaço de madeira, veio até onde eles estavam e desferiu vários golpes nos dois homens. Um deles ainda chegou a ser socorrido com vida, mas acabou morrendo no hospital. O outro não teve a mesma sorte. Aqui mesmo, no local onde estava, ficou morto. Para o promotor, as provas fornecidas pela perícia realizada no dia do crime são suficientes para sustentar a acusação. Ele tem duas qualificadoras. É o motivo fútil, por causa dessa discussão que eles tiveram anteriormente no posto, provavelmente por causa da bebida mesmo, e também pelo recurso que disputou a defesa das vítimas, já que elas foram mortas dormindo. A defesa sustenta a tese de que o réu agiu em legítima defesa. Que houve uma confusão antes, que houve uma agressão mútua entre todos os envolvidos e os dois ali que acabaram falecendo levaram a pior.